Cê tem os mano que fala na net e eu tenho os mano que fazem na rua E se meus mano encontrarem os seus mano, cês tão fudidos Eu das batalhas de rima sempre muda o clima, me chame de gloca no travo Quando os cria me vê passando, parece NPC Johnny o brabo, Johnny o brabo Salve, salve, meu aposentado, no M5, caro do bagulho, mandando aqui pra tropa 15 minutos de rimas viciantes nas batalhas Tá, vamos lá C, K, K, K K, K, K K Quem está desnorteado é você Você não é verdadeiro, que alguém é de papalha da norte, você não usa um banheiro Cá k, 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 K K Cague jo porque é por...iz você não sabe fazer, esse é happier E é por isso que na frente você se fonde cagá,ましょう Esse é meu fãain The IP Até no individual, o que que eu tenho que você não tem? Calma camarada que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos que eu não tenho Mas eu ainda tenho matrita, ainda acredito em mim E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar não só Tô acredito em um JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculacho Eu sou um navio, eu não exclui ser anca Porque eu fudei sem levar ninguém para baixo Não canso, seja necessário Às vezes quem tá comigo tá vindo, também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que foi o Zé, baló até de barras e barras Calma que eu mato o JP, contra o Breno Zé, barras e barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé É um jogo tipo Gário, com Cano Cano Eu sou Mário, não quer não Eu preferi ser um um e um outro O meu Deus é pra quem tem idiota No primeiro quarto falou que ele faz manobra Joinhas e joinhas eu trouxe a manobra O que você sabe? Vem, hoje eu vou além Até porque na batalha eu te mato Hoje você bote Na verdade ele até falou No casal de Tik Tok Te bater hoje vai ser um corte Então você sabe? Vem, falei de Homem-Aranha E falei de te daca na parede Onde você tá fodida Eu vou te matar na voz do Duende Verde Sério que cê quer falar isso? É ser a Levinsky das rimas repetidas Pode puxar a história na rua Você nunca ganhou de mim na sua vida Oi, tudo bem Só que na batida percebeu Sou maior campeão da Zé Nezão da Leste Aldeia e também coliseu Por isso quero que se foda Porque na batida cê acostuma Você é a cara de São Paulo lá No Rio de Janeiro não é porra nenhuma No Rio de Janeiro não está batalhando Em toda quebrada Nossas características O nacional foi você E o cara do meu trio Que é a cara de SP Projetos Swords Do Iro Uno E o cara da Lote Você tá com o banheiro, você tá com o atabaco, você trombou com uma gaqueta E na hora, viu? Como que você explodiu? Você quer um banheiro, mas minha mãe quer um pandora Mano, o céu até caiu, mas viu que não explodiu É uma maquia que você não ampliou, não vai acabar o beat mais um narinote, cabrô Essa é a ser da fio, da história do Chernobyl, viu? O que você não consegue fazer, você não vai correr Era o mano, eu tô na sua frente, eu sou seu concorrente E sabe o que eu vou desenvolver? Sim, isso é uma questão de matar Sim, isso é uma questão de morrer Pois, se eu dar um pé, você vai puxar Só que se eu dar um pé, a picuda vai fazer Barreto, você é um dos príncipes do glow Nego, esse jogo é seu, tô ligado, taca a 10, taca a faixa, marca o gol Mas eu sou o goleiro que te para Nego, sem maldade, as rimas é rara, daquele jeito bom Não vou falar que vou jogar elas na sua lata Pra mim isso não compensa, mano, eu tenho o meu dom Quero mostrar que é num fiasco, daquele jeito clássico Rastroga igual o Corinthians Você com a peita do Vasco, cê sabe, nego, se nós se tromba, você não pinga Então, daquela maneira, nunca que... foi brincadeira Tô pensando em fazer uma levada séria Mas cê sabe, mano, eu tenho que treinar uma quinta-feira Pra fazer o banco valer, porque não pode isso Eu quero fazer é bonito Mano, eu tô me sentindo um monstro Zé S.A., me anima e tudo desse grito Não ficou da hora, tá esquisito Eu tentei encaixar, mas ficou meio fora, então ficou foda Ela não corta, ficava bom Se ficasse bom, tava até da hora Sua função não é encaixar meu flow É fazer rima de coração Eu amo suas imagens encachadas Porque é isso que faz você ser o magrão Cê tá entendendo? Eu não sou o melhor do flow O melhor do flow de SP Ele tem nome, ele morre em barulhos e ele tem dread Te apresento o VUGUJP Eu também não sou o melhor MC de São Paulo Pois é o melhor MC de São Paulo Tem VUGU e o VUGU é Prato, essa parada Eu não sou o melhor flow E eu também não sou o melhor MC Incluso são eu também não sou o melhor Ele tem VUGU e o VUGU é gruinho O que que eu faço no que faz a rima? Eu te ataco, boto as mãos para cima Ainda eleva autoestima Sabe por que? Que você falou que eu tô capeta do Vasco Atirei no chão, cê botou a mão na cara E dançou Tik Tok igualzinho um churrasco Sem maldade, desenrole Pra emoção nem mais, geral te ama Mas eu sei que cê é um mundo a mole Desse jeito, tá ligando, derrubando Vocês me mandam, isso é um fato Parça, é, vai ser difícil Por que hoje eu to chato Mano cê sabe que né eu te machiga Eu to tipo poderoso kashiga Mas eu sou Neymar eu sou Vinicius Juno Takano foda são os racistas da liga Boa! 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 Boa, Boa! Leader-OEU ca d a lota! Boa! 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 Boa. Boa! 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 Yeah! Yeah! Ya! Here! 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 Esse drop, nossa, o Black Destroi, essa é um foda. O Black Destroi e o Black Destroi, essa é um foda. O Black Destroi e o Black Destroi, essa é um foda. O Black Destroi e o Black Destroi, essa é um foda. Atrapassada, com a Agine, aperta o Alt F5 Vou te explicando, né mano? Escuta esse carro improvisado Continua fazendo cara feia No segundo round eu vou te deixar mais bolar Felizão tá lotado, eu não tô bolado Rima no trap, tu mexe o bumbum Muda com papo de Alt F4 Depois da batalha, meu Alt F1 Alt F1 Alt F1 Alt F1 Rimas em 3, 3, 3, 2, 2 Ela joga toda essa grana pro alto Eu não preciso disso Quando eu abro a minha boca E eu aqui tô de exemplo Menino descobri o vento Você quer viver a vida dessa forma que eu dirijo Te matar nessa batalha que já tá virando um vício Você falou joga pro alto Eu mando um hipnobismo Não joga grana pro alto Porque eu preciso disso Esse canal do mano que... É por isso que eu sou o mano under A gente não é o Silvio Paul A gente já ganhou do Silvio Black Panther Fica calmo aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer O Lumpump não é o mano brau E o pato que nunca faz gêno O JP que vai bater Que vai travar Desenvolver Que grita A que grita É que vai matar E cê vai perder Cê vai acabar Cê vai correr Vai ter ama Vist de break Agora é Agora é Vist de rouba Lembro o nome do cara É JP Caralho Vist de rouba Não entende essa rima pode pá Cê faz um pistai de pato Vai com a cara Cê amassa O Kael Sabe eu tô desenvolvendo Eu ia se amassa Mas quem se amassa Né não Né não Né não Vist de rouba Igual um nevada Mais uma nevada Errada Nossa que engraçado Mas a resposta do meu é muito boa A da foto do emoji Que é a primeira Ela é muito boa Essa é bem engraçado Barreto Vou te dar um soco Emoji chorando logo cedo Barreto Dizendo Hoje você entendeu Que eu não sou branco Mas meu pai preto E dança ainda Ele ainda dança Ele é filha da mãe Então joga no meu nome Também tem o pau preto Parceiro Só pau faz bone Então tá bom Eu vou te mostrar Mas cê conhece o ditado Ajoelho Eu tenho que mamar Olha esses caras Do lado a rainha do Tiloana Aqui o rei dos sete mares Quero que se muda Tudo bem Não pode ficar O rei dos sete mares Contra a filha de Manjá Não pode ficar parceiro Por isso que cê toma Olha o tubarão Olha a onda Olha a onda Olha a onda Olha a onda Passando até agora Eu tava procurando O rei dos sete mares Mas a batalha é o oceano Tenho que observar Cuidado A dona praxe O marão vai te pegar O rei dos sete mares 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 Pode crer Então você me observa Esse tipo de pau no cu Quer matar os animais Que estão sem matar a floresta O rei dos sete mares Eu vou fazer diferente Ele aqui é um otário Eu vou te quebrar No meio da rima Foi me sinto com atitude Me vou tomar Tá me forjando Pra ganhar batalha Não me surpreende nada Porque vindo da elite Eu já esperava Eu falei que ela era animal Qual animal que ela se classifica Entre os animais Eu sou predador Entre os animais Ela é a parasita É a mãe, é a mãe de mim Ô, 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 ô Pô caixa no meio dessa vibe Se eu não... Tira outro parasita Cê e ali ser parasita Por isso que a levada Tá subindo a tua vida É, eu mandjo os também Você não entendeu Seu vacilão Entre os animais Eu sou o peito e fumo Por isso que eu tô trazendo A revelação Periparasita Sul de parafita Sou parto a Fernanda E mostro como faz Pra te mostrar que eu sou um paraquedas Eu saltei alto demais Esse parasita tem um paraquedas Tem um para-raio, joga na sua cara Só que eu sou o João Pedro, não sou o João Clever Você rima bem, para, para, para O beat, é o beat Essa aqui é a pinta, parceiro Até porque quem vai perder O novo, o novo, o novo O novo, o novo, o novo É o lidero, lidero, lidero Aí raia do tio lá Tá sentindo esse 2x0 Esse trio era impossível Vou comprar meu terceiro carro O melhor é melhor que geral Só falta oportunidade Blá, 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 compra um carro, vacilão Mas a gente não tá no carro, não tem isso Já não? Ah não Marra, ei Calma, eu represento essa rua Minions, onde vamos roubar alunos Ele no round dele faz um round muito bom Ele termina falando Ah, eu quero ver mesmo se no boom bap tá sagaz Aí porra, aí bate no coração, tá ligado? Tá ligado que eu sou eficaz Eu quero ver mesmo se no boom bap Se é sagaz No boom bap sou sagaz Sim, se você duvida É, foi esse flow clássico Que acabo com essa vida Porque assim, nesse gol Eu no LL, soltaram o T-Rex Mostro no boom bap daquela classe Igual os indie das FX Não sei se você conhece, moleque Falar que eu me fugi no RJ Você perde sua linha Não sabe como se encaminha Diferença de RJ em São Paulo Lá é caveirão Aqui tem caveirinha Fazendo tap Salva com essa molecadinha Mas jamais na internet Se perdendo por branquinha Naquela que tá ali no vinta Ou no contato Muito menos a branquinha Que geral põe no seu prato Mas é diferente Já tinha mostrado Meu tuta Que o rap aqui é desse jeito E assim te esbancando Nos quatro cantos Tu entendeu? Cê tá moscando E isso é o boom bap perfeito Caralho Ele é trans Esse maluco aí também Qual é a faixa? Pangô Ah, tu chamar o grafite Tipo boom bap Não É tu se matar É chamar o Breno Tipo detróide Não Tá se matando Cê tá maluco Mano, ele é o melhor Que tem no boom bap Eu dou respeito Porra Eu gosto muito de boom bap Mas o grafite Ele é isso Ele gosta muito do boom bap Ele vai rimar bem Nas outras Outras batidas Mas no boom bap Ele vai tá em casa Tá ligado, parceiro Nossa senhora Pô, muita rima boa Teve umas Tinha umas rimas Que talvez eu mudaria Porque na mesma edição Teve rima melhor E da mesma pessoa Que tinha aí Então sendo pela edição Ou pela pessoa Eu mudaria algumas rimas Pegou a visão metral Porque tem umas rimas melhor Dessa edição aí Que os caras jogaram Muitas rimas E tem outras que são Porra Aquela do Nagra com Barreto Cê é louca Aquela batalha ali É foda A do Croi com Barreto também Porra Musical pra caralho Tá ligado Parece um feat A do Neo e do Barreto É foda Aí já foi três Barreto A do JP com Alice Que ela lá também É bagulho doido Tá ligado Mas olha Essa do JP mesmo Aparece uma do JP Numa outra edição Que é bagulho de drop Lá Pai Tchum Que ele rimou contra o Black Panther Após que ele acerta Na batalha contra o Black Panther Foi até melhor Do que dessa batalha Que eles colocaram E ele também Vai fazer com o bagulho De drop Pai Tchum Então Por isso que daria Pra trocar a gente Porque é Mesmo era de raciocínio Então se você queria Colocar pelo MC Ou pelo drop Com o bagulho assim Aquela era melhor Do mesmo jeito Então vamos lá O Tropa Com o original Gostei Várias relíquias Caralho Eu te falo Isso aí Tropa Tem que comer o bagulho Pra voltar a mente Ficar nativa Pra vassalhar Pra voltar pegando Matando vagabundo Não é não? Que falo Vamos aí Beijo Com o pênis Vejo o que vocês acharam Muita fé Comenta brava Pra não gravar aquele react É tudo nosso Tchau